Olá, graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a sua família, com seus vizinhos, com todos os seus hoje eu quero refletir num versículo que está no Salmo 119 o versículo é o 67, diz assim, olha eu sei, ó Senhor, que as suas leis são justas e que com fidelidade tu me afligiste antes de ser afligido andei errado negligenciando os teus decretos mas agora obedeço a tua palavra Salmo 119, versículos 67 as correções de Deus são para o nosso bem, para o nosso benefício são as nossas correções como um pai que disciplina assim seu filho as suas chicotadas nos serve de lições e as nossas aflições nos ensinam assim como ensina o professor, os seus alunos os seus castigos são as nossas admoestações olha, cuidado, não vai por aí, não faz assim porque por meio de aflições, por meio de problemas, por meio de perigos o Senhor, por meio dessas coisas o Senhor ensina o seu povo a considerar o pecado como a coisa mais terrível e repugnante do mundo e considerar a santidade a coisa mais adorável e mais doce do que o mel que há no mundo porque o pecado nunca é tão amargo e a santidade tão doce como quando nossos problemas são imensos e os nossos perigos excessivamente maiores imensos, não é? os nossos perigos então pela aflição o Senhor ensina o seu povo a se afastar deste mundo e a estar preparado para a eternidade é o ensino de Deus pela aflição Deus mostra ao seu povo a vaidade a tribulação o vazio a fraqueza e o nada de todas as coisas criadas e mostra também o deleito, a doçura e a preciosidade da comunhão consigo mesmo com Deus mesmo tem sido a sorte e a poção dos filhos mais queridos de Deus serem exercitados com aflições muito, muito grandes muito grandes grandes e dolorosas, não é? ordenadas pela descoberta do pecado porque o pecado já é no maligno o mundo já é no maligno o pecado só gera confusão e morte não é? só gera tribulação e contenda e essas coisas destroem vão destruindo não é? a descoberta da amargura do pecado é para a prevenção para você se prevenir contra o pecado não é? é para a purificação do pecado e é para a descoberta da graça a prova da graça ao exercício da graça e ao aumento da graça e para o desmame deles deste mundo e para o amadurecimento deles para o céu e para contemplar a sua conformidade com Cristo essas são as implicações das aflições presentes neste mundo porque é preciso que nós nos conformemos vamos nos transformando a imagem de Jesus de Nazaré de Jesus Cristo Jesus o Cristo não é? porque ele é o autor e consumador da fé ele é o príncipe da paz ele é o rei dos reis e senhor dos senhores Jesus o autor da nossa salvação e essa salvação foi aperfeiçoada por meio de sofrimentos não é? para trabalhar neles com mais piedade com mais compaixão para aqueles que se encontram na miséria que suspiram e gemem sobre seus algozes neste mundo tenebroso que jaz no maligno que jaz no maligno então é isso as aflições ensinam seu povo a se afastar do pecado as aflições elas nos ensinam muito elas ensinam a o quão bom é o quão é deleitoso andar em santidade andar em comunhão com Deus andar na paz de Deus essa paz que excede a todo entendimento andar fazendo o que Jesus disse Cristo disse que era bom fazer perdoai até setenta vezes sete foi o que Jesus disse amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem o mundo não pode entender isso quando a gente tem relações próximas relações de amor quando a gente constrói essas relações de amor de uma maneira ou de outra nos ferimos uns aos outros nos ferimos então o perdão é a cura o perdão é a cura para esses males né para essas aflições quantas vezes senhor perdoarei o meu inimigo que me maltratou e Jesus disse até sete vezes e Jesus disse não te digo até sete mas até setenta vezes sete no mesmo dia se assim for preciso não é porque Jesus quer trabalhar aí quer consumar a fé daqueles que sofrem aflições quer trazer eles a sua própria paz ele disse a minha paz eu vos dou eu mesmo vos dou a minha paz e não vou lá dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize tem uma é uma parábola muito conhecida né acho que você já viu pegadas na areia que conta que um homem que caminhava com Jesus caminhava com Cristo e Cristo disse ele olha é isso que estou contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos portanto por qualquer caminho que você for eu estaria andando junto de ti e o cara foi no seu caminhar mas atravessou num momento da vida tribulações tão grandes mas tão grandes que ele se sentiu completamente só completamente só e ele foi caminhando numa areia num deserto caminhando caminhando e ele olhava só via um par de pegadas na areia e em algum momento ele se ajoelha e diz oh Jesus meu senhor como é que pode na hora que eu mais preciso tu me abandonas porque eu só vejo um par de pegadas na areia e Jesus disse para ele olha meu amigo quando você viu apenas estão somente um par de pegadas na areia é porque a sua aflição era tão grande que eu lhe carreguei no colo essas pegadas são minhas então essa é uma excelente metáfora do príncipe da paz do autor da fé aquele que sofreu teve seus jorrou seu sangue suou o sangue suou gotas de sangue de tamanha aflição que ele enfrentou ali naquele jardim e foi maltratado foi esmurrado foi coroado de espinhos levou chicotadas teve seu corpo todo arrebentado por amor de nós mas venceu o mundo ele disse no mundo tereis aflições mas tê de bom ânimo eu venci o mundo então é possível sim é atravessar desertos vales tenebrosos dificuldades imensas com essa certeza convicção do cuidado de deus por nós do cuidado de jesus do cuidado do príncipe da paz que quer trabalhar com compaixão a palavra diz que as misericórdias do senhor são eternas e elas se renovam a cada dia elas se renovam a cada manhã não é então se você é um desses que está suspirando e gemendo de dores de aflições neste momento da vida ore comigo e diga assim ó senhor eu sei senhor que as tuas aflições são justas e com fidelidade tu me afligistes salmo 119 75 antes de ser afligido eu andava errado mas agora senhor obedeço a tua palavra salmo 119 versículo 67 graças a deus essa é a mensagem que eu tenho pra você hoje aqui no nosso canal João Davi assuntos do caminho se você não se inscreveu se inscreva dê seus likes curta comente compartilhe eu digo amém deus Obrigado.